Segunda-feira, 23 de novembro, e começa agora o Elton Pimenta entrevista desta tarde. Segunda-feira, que antecede a semana do segundo turno das eleições municipais em todo o país. Cidades que tenham mais de 200 mil eleitores e não elegeram em primeiro turno um dos candidatos, vai agora ter que comparecer às urnas no próximo domingo e escolher entre duas opções. Se você tem 11 candidatos, é lógico que vai ser mais difícil a escolha, principalmente para indeciso. Mas quando sobram dois, você tem um retrato do que um pode fazer e o que o outro pode fazer. Então aí a escolha é uma escolha mais lógica. Além do que, possivelmente, com certeza, evidente, o eleito vai ter um pouco mais da metade da população eleitora. Então, governa para uma maioria também. São Paulo, por exemplo, a capital, vai para segundo turno. Campinas, a metrópole, a nova metrópole brasileira, também tem segundo turno. Ribeirão Preto, de onde eu estou transmitindo agora, também tem segundo turno. E no Brasil, muitas capitais vão resolver a parada no próximo domingo. Para fazer uma análise do que aconteceu no primeiro turno e pode acontecer no segundo, nada melhor do que entrevistar um político que tem história, que participa de eleições, participou agora em São Paulo, e para fazer uma análise, não só do Estado, mas do país inteiro. O nosso entrevistado de hoje é Carlos Zaratini, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. E com ele, e com o senhor e com a senhora que nos acompanham, vamos fazer um programa de muita análise esta tarde. Deputado, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez comigo aqui no programa. E começar falando o seguinte, que análise o senhor faz do primeiro turno, o PT teve o Gilmar Tato de candidato, o senhor de vice, e não chegou ao segundo turno. Agora tem duas posições. A do atual governo, o PSDB, que governa o Estado, sei lá quanto, talvez até na idade de Tomé, de Santo Tomé, sei lá tanto tempo, e o PSOL, que de repente apareceu como um partido de esquerda, e que, para muitos, surpreendeu, indo para o segundo turno com uma grande votação. Que análise você faz do primeiro turno, o que aconteceu para o PT não ir para o segundo turno. E quem vocês vão apoiar agora? Bom, boa tarde, Elton. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer a gente poder participar do programa. E, bom, a análise que a gente tem que fazer é uma análise ainda muito superficial, né, Elton? Porque a gente ainda não teve acesso aí a uma sintetização de todos os resultados do Brasil. Mas, basicamente, a gente pode dizer o seguinte, o PT manteve a sua votação nacionalmente, né, aumentou um pouquinho, aumentou 2,5%, e nós estamos disputando 15 cidades no segundo turno. Portanto, 15 das maiores cidades do Brasil, o PT está na disputa agora no segundo turno. E nós também tivemos, na capital de São Paulo, a manutenção, apesar do Gilmar Tato, que é nosso candidato a prefeito, ter tido uma votação por volta de 10%, um pouco menos, nós mantivemos praticamente a nossa bancada de vereadores. Portanto, o PT, na capital aqui, teve um razoável sucesso em termos parlamentares, né, não do ponto de vista do executivo. E agora nós estamos apoiando no segundo turno o Guilherme Boulos, né. O Guilherme Boulos é uma liderança do PSOL, é uma liderança do movimento social aqui em São Paulo, que há muitos anos vem batalhando a questão da moradia, participou de inúmeras lutas, muitas delas vitoriosas, conseguiu fazer com que as casas fossem efetivamente construídas. Então, é uma pessoa que tem essa projeção no movimento social em São Paulo. E ele se apresentou como um candidato de renovação. Teve um apoio muito grande na juventude de classe média, né, e foi exatamente essa juventude de classe média capaz de impulsionar o seu nome para o segundo turno. Inclusive, na medida em que ele disputou essa segunda vaga, porque o Bruno Covas estava um pouco mais à frente. Ele disputou a segunda vaga com o Celso Russomano e com o Márcio França. Então, uma parte dos próprios eleitores do Gilmar Tato, do PT, votaram no Boulos no primeiro turno. Então, isso fez com que ele chegasse a 20% no primeiro turno. Então, houve um impulsionamento da parte da juventude de classe média, e depois, uma parte do eleitorado do PT já foi votar no Boulos no primeiro turno. Então, isso fez com que ele fosse para o segundo turno, e agora ele está tendo o apoio do PT, está tendo o apoio do PDT, que foi vice do Márcio França, está tendo o apoio do PCdoB, que teve também um candidato aqui, o Orlando Silva. Então, vamos dizer, a eleição de São Paulo se encontra numa situação bastante polarizada, polarizada, e também porque a distância entre o Bruno Covas e o Boulos está diminuindo. Cada dia que passa, essa distância reduz. Então, eu posso dizer a você que eu acho que vai chegar no dia do domingo com uma situação bastante próxima dos dois candidatos. Quem ganhar vai ser por pouco, viu, Elton? É aquela história que a gente ouve há muito tempo na política, que existe uma curva ascendente e uma descendente. Nem sempre é assim, às vezes estagna e o outro vem e passa. O senhor acha que essa polarização hoje, que existe não de partidos, mas de direita e de esquerda, porque hoje se perdeu o centro esquerdo, o centro direito, e só se fala em quem não é da direita, às vezes nem é da esquerda, mas é catalogado, e vice-versa. O senhor acha que essa disputa em São Paulo, ela pode dar uma demonstração do que pode acontecer em 2022? Olha, primeiro, São Paulo aqui, Elton, sempre foi uma cidade que teve dois turnos, né? E durante muitos anos, desde lá da eleição da Luiz Erundina até essa última eleição, o PT participou de todas as disputas em primeiro ou em segundo lugar. Mesmo com o João Dória tendo ganhado no primeiro turno, nós ficamos em segundo com o Fernando Haddad. Então, o PT sempre participou da disputa aqui na cidade de São Paulo e a eleição nunca foi uma eleição fácil, sempre foi uma eleição disputada. Então, agora, isso também está se caracterizando, porque a cidade de São Paulo, diferentemente do que muitos falam, não é uma cidade conservadora, é uma cidade progressista, e ela se divide. Geralmente, um terço dos eleitores compõe aquilo que a gente chama de campo da esquerda, um terço o campo da direita, e o outro um terço é o centro, que às vezes é pendular, às vezes vai para o lado da esquerda, às vezes vai para o lado da direita, e acaba dando vitória para o lado em que esse centro se deslocar. Esse centro que eu digo não dos partidos políticos, dos eleitores. São eleitores que não têm uma definição prévia. E isso está acontecendo agora. Você vê, na última pesquisa, o Bruno Covas tinha 58% e o Boulos tinha 42%. Então, essa aproximação está se dando. Eu acho que essa disputa vai acabar acontecendo a nível nacional também. Porque, apesar de que o Bruno Covas aqui representa esse projeto que se diz do centro, que está junto com o Luciano Huck, com o Rodrigo Maia, com essa turma que não se compõe claramente com o Bolsonaro, mas eu acho que ele, nesse momento, representa mais a direita do que o próprio Guilherme. Então, eu acho que nós vamos chegar, na próxima eleição, ainda polarizado entre o Bolsonaro e um candidato da esquerda. Olha aqui, saudar o Diego Oliveira, que está vendo lá em Bragança Paulista, o Oscar Escolforo, filho da Boa Tarde, ele diz assim, o PSOL é o PT com uma outra roupa, é igual. Concorda ou discorda? Olha, eu não concordo bem, não, porque o PSOL é um partido novo ainda, relativamente novo, ele tem mais de 10 anos, mas é um partido que ainda não tem uma coisa muito clara de o que ele pretende para o país, de como ele se coordena. Então, eu vou dizer que o PSOL ainda é um movimento, e é um movimento que tem uma base muito forte na juventude. Isso é muito bom. Mas o PT já tem uma coisa mais sedimentada, propostas mais sedimentadas, governou o país quatro vezes, com quatro mandatos, o último foi da Dilma golpeado, que não se encerrou, governou inúmeras cidades e estados. Então, o PT tem uma política, uma forma de governar mais clara. O PSOL, nós ainda não temos isso, né? Nós vamos, se o Boulos ganhar aqui em São Paulo, aí nós vamos ter uma clareza melhor de como o PSOL vai governar uma cidade grande, né? Ele está disputando também o segundo turno em Belém do Pará, com o Edmilson, que já foi prefeito de Belém pelo PT, agora está disputando pelo PSOL. Então, se esses dois candidatos ganharem, aí nós vamos ter uma clareza maior de como o PSOL pretende governar. E aí sim nós vamos poder dizer se ele é próximo do PT ou não, né? Por enquanto, nós não temos ainda essa experiência para dizer. O Edmar Calura, da Boa Tarde, aqui de Ribeirão. Vera Moraes, estamos conectados, eu e o Ayrton, aqui em Cotia. O Jamil Lisboa, ele diz assim, deputado, não sou chegado no PT, mas o deputado Zaratini trouxe muitas verbas para a nossa cidade de Montemor. Exato, nós tivemos a oportunidade, Elton, de fazer várias emendas lá para a cidade. O prefeito, o Tiago, né, foi uma pessoa muito acessível e nós temos lá um grande companheiro que foi vereador, que é o Matias Fiúza, né? É um batalhador, é uma pessoa que luta... Olha, ele nunca foi assim, uma pessoa que teve grandes cargos, mas a luta dele é incansável. Ele sempre está batalhando para o Montemor. E ele vem todo ano aqui no meu gabinete conversar e ter o nosso apoio aqui para desenvolver principalmente a área da saúde em Montemor, que é muito importante. Aliás, falando em Montemor, um aviso aos montemorenses que amanhã eu entrevisto o Edivaldo Briski, que foi eleito prefeito da cidade. Estou entrevistando os prefeitos eleitos e eleitos desde a semana passada. A Dani Mota e Júlio Mota mandam boa tarde também. O senhor disse aí, deputado, que o PT está disputando o segundo turno em muitos lugares no Brasil. Embora muita gente diga que o PT caiu muito, perdeu muitas cidades, muitos estados, perdeu muitos eleitores, como é que perdendo tudo ainda chega, sei lá, 13, 14, 15 municípios disputando o segundo turno com a sigla do PT? É, olha só, é evidente que a gente, na medida que saímos do governo federal, do jeito que saiu, quer dizer, todos aqueles ataques contra a Dilma, parecia que a Dilma era a pessoa pior do mundo, e aí agora a gente está vendo o que é um governo do Bolsonaro. Mas ali, quando veio aquele golpe contra a Dilma, logo em seguida, aquilo foi no mês de agosto de 2016, e em outubro de 2016 nós tivemos uma eleição, e muita gente votou contra o PT, com muita bronca, muito ódio do PT, que acabou levando em 2018 o Bolsonaro a ganhar a eleição. Então, mas o fato é o seguinte, o PT tem um legado muito grande no país. Foram muitos programas que o PT fez, muitas obras, um trabalho muito forte, que hoje nós temos uma base social que nenhum outro partido tem. Lógico que nós não somos majoritários no Brasil, mas a gente tem uma base social grande. A gente está vendo agora, eu estava lendo o jornal de hoje, o Bolsonaro vai terminar lá a obra da transposição do São Francisco. Imagina isso, é uma obra que foi iniciada pelo Lula, a Dilma tocou, inaugurou a primeira parte, então é uma obra gigantesca, e aquilo vai fazer com que o Nordeste tenha um desenvolvimento jamais visto na área rural, com a agricultura irrigada, e tantas obras, o programa Luz para Todos, que permitiu que a energia elétrica chegasse a 95% dos brasileiros, a Universidade para Todos, o ProUni, programas que levaram milhões de jovens para a universidade no país, o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, e se eu ficar falando aqui, eu gasto o programa inteiro. Mas é tanta coisa que o PT fez, que isso evidentemente é reconhecido pelo povo brasileiro, ou pelo menos por uma grande parte do povo. O senhor diria, deputado, que a grande disputa do PT, nesse segundo turno, vai se desenrolar no Pernambuco, em Recife, porque lá está uma disputa de um filho de um ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, que lamentavelmente se foi num acidente de avião, em plena campanha, o garoto ainda disputando o Estado, e do outro lado, uma menina também, que é neta do Miguel Arraes, que tem um nome tradicionalíssimo, não só na política pernambucana, como na política brasileira. Essa é a grande disputa do PT, tentando emplacar um Estado que é muito forte no país, e que sempre foi um grande aliado do Partido dos Trabalhadores, aliás, o Estado do ex-presidente Lula. O senhor acha que ali é que vai centrar a disputa do PT? Olha, ali é uma disputa muito importante para o PT, acho que é a mais importante. A história de Pernambuco é a história sempre da chamada Frente Popular contra os conservadores. A Frente Popular foi criada pelo Miguel Arraes, nos anos 60. Ele foi feito do Recife, depois ele foi governador do Estado, e depois da anistia, no período da redemocratização, o Arraes volta a ser governador de Pernambuco, e com apoio do PT, que naquela época estava iniciando. Depois nós tivemos uma disputa que foi entre Humberto Costa e Eduardo Campos. Para governador, o Eduardo Campos ganhou, e o Lula apoiou os dois. É importante a gente lembrar, o Lula apoiou os dois, e foram os dois para o segundo turno. Bom, agora a Marília, que é neta do Arraes, ela resolveu justamente disputar a eleição para a Prefeitura, colocando que era necessário ter uma, como é que fala, enfim, um revezamento na Prefeitura. E o PSB não aceitou essa proposta. O João Campos, que é o filho do Eduardo Campos, é um menino muito novo, ele tem cerca de 25 anos. A Marília já tem mais idade, tem 36, tem mais experiência. E o João Campos, foi assim colocado como filho do Eduardo, entrou na disputa. Não houve possibilidade de ter um acordo na cidade do Recife. Então a disputa se iniciou, o setor conservador não conseguiu ir para o segundo turno. E nós temos essa situação de dois candidatos do campo progressista, o João Campos e a Marília Arraes, disputando no segundo turno. A Marília, eu acho que está, pelas pesquisas, ela está se colocando em primeiro lugar, está se impondo, e deve ganhar. E eu acho que ela ganhando, ela vai ter a sabedoria de chamar esses setores do PSB para vir junto dela, apesar de que os ataques que eles estão fazendo contra ela, Elton, é impressionante o grau de agressividade que o PSB está detonando a Marília, uma coisa assim, dizendo que ela é... Se você ler os panfletos, parece que a Marília é o diabo. E aquelas coisas agressivas, dizendo que ela quer acabar com as religiões, que ela quer acabar com a possibilidade das pessoas irem nas igrejas, uma coisa absolutamente irreal, mentirosa, e que nós não podemos aceitar de jeito nenhum. A Marília é uma pessoa muito boa, muito honesta, ela é religiosa, católica, jamais vai ser contra qualquer religião. Deputado, o senhor acha que nunca mais a gente vai ter uma eleição onde no debate se colocam as propostas de cada um, porque depois do nascimento das redes sociais, a coisa ficou num ranço tão grande, num ódio tão grande, que a gente imagina o seguinte, quem falar mais mal é capaz de ganhar a eleição, quem colocar mais fake news para a pessoa ler e acreditar naquilo, é que vai ganhar a eleição. Será que não vão ter mais uma eleição de proposituras, de ideias, ou estamos longe disso? Olha, Elton, eu devo dizer a você, aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos uma eleição, essa eleição está sendo muito melhor do que foram as últimas, eu acho que aí o Bruno Covas, nós somos oposição a ele, mas ele vem tendo uma postura razoável aqui, é lógico que ele fala algumas fake news aí para defender o governo dele, nos atacar, é aquela história, o PT deixou a prefeitura endividada, quando aconteceu exatamente o contrário, fomos nós que reduzimos a dívida do município de São Paulo, mas isso tudo está no debate político, a gente não tem visto nem o Bruno Covas, nem o Boulos, nem nós do PT fizemos, e nem o Russomano fez qualquer tipo de ataque, mais assim, as pessoas, mais ataque individual, mais ataque a moral, isso está acontecendo em Recife agora, não aconteceu em São Paulo, então isso me dá uma esperança de que se nós conseguimos isolar aqueles setores radicalizados de extrema direita, que agora eles resolveram colocar desconfiança sobre o resultado das urnas, eles estão copiando o Trump, o Trump lá nos Estados Unidos diz que não reconhece a derrota, e eles querem fazer o mesmo aqui, fazer uma política de que não reconhece o resultado, então são absurdos que tem que ser isolados, mas eu acho que a sociedade brasileira está aprendendo, viu que isso tudo é bobagem, e está isolando esse tipo de gente. O Oslin Cesário dá um boa tarde, Cláudia Silva Costa, sobre a transposição, foi bom para uns, mas para o Rio não foi favorável na região, e sem um investimento na formação técnica, a maioria da população não saberá aproveitar aproveitar essa transposição. O que o senhor acha? Primeiro que tem todo um programa de recuperação de uma série de regiões onde a mata chamada mata ciliar, a mata na beira do rio, ela tem que ser feita, e está sendo feita em alguns lugares, outros não, então tem que tomar cuidado com isso, para que o rio mantenha o seu volume de água. Agora, em relação ao desenvolvimento técnico, você tem razão, quer dizer, para ter o desenvolvimento agrícola, precisa ter assistência técnica, isso nós sempre falamos, nos nossos governos, a preocupação do governo federal não era simplesmente fazer a distribuição de terras na reforma agrária, mas também garantir o fornecimento de sementes, garantir o fornecimento de implementos agrícolas e de formação técnica do agricultor, então é evidente que vai chegar água lá no Nordeste e vai ser possível desenvolver a agricultura, mas precisa ter tudo isso. Agora, por outro lado, se não tiver água, não dá para fazer nada, então a água é o fundamental, né, a água, podemos fazer o desenvolvimento agrícola do Nordeste, que vai impulsionar o Nordeste de uma forma fantástica nos próximos anos. Deputado, o senhor falou aí na história do Pernambuco que o Lula apoiou dois candidatos na mesma eleição e os dois foram para o segundo turno, isso é numa época um pouco mais distante lá atrás. Hoje, o ex-presidente Lula ainda teria forças, depois de tudo que aconteceu, de dar um apoio e fazer de um possível candidato perdedor num candidato vencedor em determinadas regiões, o que o senhor acha da força política do Lula hoje? Olha, eu primeiro não acredito muito nessa mágica, Elton, de que você fala vai vir um fulano aqui, um padrinho e vai eleger alguém. Eu não acredito nisso, eu não acho que é possível um presidente ou um governador resolver o problema. Depende muito de duas coisas, a situação política do município, como é que ela está, a composição política das várias forças políticas e de cada candidato. Então, o Lula apoiar um nome, se esse nome é bom, se esse nome está bem posicionado no município, o Lula ajuda, impulsiona. Agora, se aquele candidato não está bem posicionado, o PT não está bem, ou quem seja, que partido for que o Lula apoie, não esteja bem posicionado, não vai adiantar, não vai resolver, não tem mágica. Então, eu acho que a gente tem que sempre se preocupar efetivamente de cada candidato do PT ou de um partido próximo do PT se posicionar bem na cidade, ter um trabalho na cidade, ter propostas execuíveis, propostas justas, que digam respeito realmente ao interesse da maioria da população. Se você não fizer isso, não tem como, não pode vir o, é como a gente fala aqui, pode vir o Jesus Cristo banhado em ouro e não resolve o problema, entende? Depende muito do candidato, efetivamente as pessoas não vão votar porque o Lula apoiou, o Lula pode ajudar, mas não vai resolver o problema. Um abraço ao Paulinho Giuntini, ao Marco Antônio que estão acompanhando. Deputado, o senhor acha que a pandemia e a ausência da movimentação em Brasília, o Congresso, está mais na base remota, online, e tal, isso aí acabou ajudando o presidente se vocês estivessem lá ao vivo nas votações, a situação seria um pouco mais difícil de se aprovar as coisas que o presidente tem mandado para o Congresso Nacional ou não está afetando nada? Olha, Elton, a situação em Brasília, o governo está paralisado no Congresso. O governo manda projetos para lá, não cuida desses projetos, não busca aprovação do projeto, o projeto fica lá largado, ninguém vai lá atrás de negociar com os deputados, porque evidentemente se o governo manda um projeto para tentar resolver algum problema no país, por exemplo, vou te dizer um problema que está lá agora, a lei da cabotagem, pouca gente sabe o que é, mas cabotagem são os navios cargueiros que trafegam de um porto a outro dentro do Brasil, então eles querem aprovar uma nova lei de cabotagem, é importante porque esse transporte marítimo dentro do próprio Brasil é importantíssimo, é necessário melhorar esse transporte, mas eles mandam uma lei que não tem pé nem cabeça, muito mal feita e não vão lá para conversar, para tentar aprimorar a lei, então o que acontece? Vai ficando, vai acumulando, eles mandaram uma, olha só, há dois anos atrás mandaram uma PEC chamada PEC Emergencial, é uma PEC, uma emenda constitucional que é duríssima, principalmente com os funcionários públicos, porque permite reduzir o salário dos funcionários públicos, pois bem, essa PEC Emergencial está há dois anos parada no Senado, quer dizer, se ela fosse tão emergencial assim, o governo tinha ido lá corrido para tentar resolver esse assunto, para tentar votar, então está demonstrado que nada para o Bolsonaro é emergencial, ele está deixando o país à deriva, o ano que vem nós vamos ter uma crise econômica e social profunda, porque veja você, Elton, a dívida do Brasil, a dívida interna, ela está com os prazos de vencimento cada vez mais curtos, e o governo não tem condições de pagar essa dívida nesse momento, ele teria que alongar essa dívida, ele não está fazendo nada em relação a isso. Segundo lugar, em janeiro acaba o auxílio emergencial, e não tem mais nada para colocar no lugar, sendo que no Brasil nós estamos com 20 milhões de desempregados, então o que vai acontecer no país? Nós vamos ter um problema na dívida, a inflação está aumentando, continua aumentando o preço dos produtos, e a gente não tem condições da população sobreviver, porque o desemprego está aí, o salário mínimo está congelado e não vai ter mais o auxílio emergencial. Então o governo está brincando com fogo, entende? Porque a situação é muito grave no Brasil e a gente vai ter um 2021 muito difícil. Deputado, estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje, mais uma vez muito obrigado pela sua atenção de estar comigo mais uma vez e com os seguidores, mas vamos voltar a falar logo, porque depois do segundo turno muita coisa pode mudar no país, então eu gostaria que o senhor voltasse para a gente comentar esses e outros assuntos. Muito obrigado, boa tarde, boa sorte. Obrigado, Elton, e um grande abraço aí a todos que nos assistiram. Valeu, e estamos aí sempre que você convocar. Ok, deputado Carlos Zaratini, do que você e do que você